Exatamente onde a gente parou. Era bem aqui, né? Tinha uma portita. Não, na outra. Eu vou sentar a bala mesmo de metralhadora. A gente sabe que tem bicho aí em cima. Já espotei, já. Instalador. Ah, vai se lascar. Nem cheguei perto. Testamos, pelo menos. A arma. Ela é bem forte até. Deixa eu ver. O que que precisa? Dá uma aliviada. Foi um monte de recurso. Eu não consegui pegar nada. Só um segundo, guys. Acho que não funciona. Ah, eu acho que a live do concorrente deu merda. Eu vou fazer só aqui mesmo e que se lasque. Não tenho paciência pra arrumar, não. Terei que desligar e ligar de novo. Beleza, eu precisava de uma senha do cofre, mano. Não, parece que aqui tem. Não tem banho de cofre nenhum. Não tem banho de cofre nenhum. Vamos nessa. Não tem banho de cofre nenhum. Não tem banho de cofre. Beleza, eu peguei o segredo aqui. Uma coisa aqui. Opa. O que é isso? O que é isso? Ooooooooh. Ooooooooh. Legal. O o ovinho, então, é a relíquia. Maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro. Pra quem não achou, tá aí, ó. A relíquia é essa. Olha. Minha profetisa. Rogo para que a senhora conceda aos anciões a sabedoria para levar o nosso povo à vitória contra os lobos. Perdoe a minha idade, mas meu tempo é curto, rezo para conseguir chegar ao portão da martírio e entregar isto em suas mãos. Zele pelo meu filho, protejam e que ele possa ser feliz, já que foram tantos os que morreram desde que os lobos quebraram até a trégua e eu só rezo para que minha família possa viver para colher os frutos do nosso sacrifício. O mundo está desequilibrado, mas eu fiz a minha parte para endireitá-lo. Você me guiou pela tormenta, mas agora chegou a minha hora de descansar. Que a correnteza esteja calma, que você me guie de volta. E o desenhozinho ali, e o simbolozinho ali dos cultistas. Vamos continuar, né, o nosso caminho. Sabia que eu ia levar um susto. Puta que... Eu dei um sustão. Eu dei um pulaço. Esse jogo, mano, caralho. Não cansa de me dar jumpscare, véi. Nossa, até doeu. Tá de boa, tá de boa. Tamo bem. Caralho, véi. Doeu o meu... Olha... 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 Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Me dá um susto para você ver. Eu levou um tiro bem no meio do olho. Nossa, mano. Essa dúzia é braba. Duas balitas só. Esse é o foda. Errou uma. Isso se fodeu. O que é? O jogo não me respeita, não. O jogo não me respeita, não. Vai... Botando... Vai botando inimigo para respawnar, assim, do nada. Que se lasque. Né? Tá preocupado? Você fode aí, bro. Entendeu? O jogo tá aqui, não é para zoar com você, não, mano. Tipo, foda-se. Pau no teu cu. A gente vai te assustar. A gente vai te assustar. Estamos nem aí. Mas pelo menos... Pelo menos conseguimos... Testar... A doze. Ela funciona. Vai pular mais de cara. Nossa, eu tô cansada de levar susto desse game, mano. Beleza, eu tenho bala... Bem, bastante bala. Tamo de boa. Qualquer coisa, eu puxar doze e mata. Entendeu? É isso. É assim que funciona. Eu não achei nenhuma moeda. Será que... Vem mais pra frente? Pode ser que sim, né? Ah, legal. Esse portão. Que brabo. Mas... Um tiro só mata. Com a doze, então... Se eu não me engano... Tem um... Um achievement que é... Que é conseguir todas as armas. Eu ainda não recebi. Então, tem mais arma. Tem mais arma pra... A gente já tá com quatro armas diferentes... Das armas que a gente joga com a L. E eu não tenho certeza... Se eu conseguir pegar todas as armas... Que a L tem... Até porque a gente não sabe... Se a gente vai voltar a jogar com ela, né? Mas até onde eu... Sei... Eu explorei tudo... Procurei tudo... E... Bom... Eu tentei. Enfim. Temos quatro agora. Quatro armas. Vamos ver se tem mais, né? Que é... Obrigada pela carta. Eu gostei muito mesmo. Estou doida para te ver de novo. Nesse meio tempo... Eu ainda tenho que ficar de guarda... Para a profetisa dos cicatrizes. Eu... Não te contei. Mas no meu último turno... Eu conversei com ela. Perguntei... Por que ela... Por que ela tá fazendo isso? Por que não manda o povo dela... Abandonar a luta? Primeiro ela começou falando aquelas merdas... Que os cicatrizes sempre falam. Dizem que a gente tem que voltar à natureza. Falam um monte... Da nossa dependência das máquinas. Mas ela... Ela disse que não que era a guerra. Que o dia do surto foi um chamado. Mas que nem todo mundo despertou para esse chamado. Um troço assim. A coisa tá ficando interessante. Mas nessa hora... O puto do... Eu sei falar sem a palavra em inglês. Esse nome em inglês. Mas não... Desbugou. Apareceu e ficou me enchendo o saco. Porque eu tava conversando com ela. E aí... Ele começou a gritar com a mulher. Mas ela só ficou sorrindo para ele. Mesmo quando trocaram ela de cela. E os outros guardas ficaram xingando. E empurrando. Ela continuou com aquele sorriso calmo no rosto. Foi meio bizarro. Todo mundo fala que ela é doida. Mas eu vou te contar, viu? Depois de passar um tempo com ela. Eu entendo o que ela tá dizendo. Não me entenda mal. Eu acho que os seguidores dela são um bando de birutas. Mas ela tem um jeito que mexe com a gente. Eu ouvi dizer que... Eles querem levá-la para um lugar mais seguro. Te vejo em casa. Te cuida. Sally. Eu já... Eu já passei tempo com uma pessoa assim. É... Tipo, você passa um tempo com a pessoa. E... Legal. Muito bom. Preciso disso. Você passa um tempo com uma pessoa. E... Tipo, acaba que... Não que acaba que a pessoa te muda, mas... Aquela pessoa muito tranquila. Muito de boa. Que a energia te contagia. É tipo isso. Foda. Tá. Eu não sei se eu devo continuar. Para qual lado ir. Eu não quero... Começar uma cutscene. E... Enfim. Não poder explorar mais. Pelo jeito. Tá dando muito item. Porque eu acho que a exploração dela é bem mais curta. Que com a Ellie. Eu não quero abrir isso. Começar uma cutscene. E tipo, não ter certeza. Tipo assim. Não ter explorado tudo. Então eu vou explorar tudo primeiro. E eu vou sair cutucando as coisas. Para ver qual é que é. O que é o que. Mas enfim. O que eu tava falando. Que a energia da pessoa te contagia. Enfim. Pelo jeito que a carta disse. O que o cara. Né. Tava. Descrevendo. Ela é uma pessoa com energia contagiante. Muito tranquila. É bom e é ruim. Né bro. É bom e é ruim. É bom porque. Numa situação dessa. Você continuar sendo uma pessoa calma. É interessante. Mas. Sei lá. No mesmo tempo. Pode significar que você é meio louco. Né. Então. Deixa eu ver pra lá. Acho que. Claramente. A continuação. É pra lá. Mas. Vamos ver. Qual é que é aqui. Não tem nada isso. Pedaço de ferro. Claramente aqui não tem nada pra fazer. Vou só fazer uma coisinha aqui. Beleza. Ok. É isso então. Posso que eu pegar um coldre. Vamos ver aqui. O que é que tem aqui. Porra. Que porra é essa amigo? Ok. 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 Minha profetiza. Peço que a senhora me conceda. Que a senhora possa me trazer. Talvez a minha súplica seja impossível. Mas não posso deixar de perder. Põe a mão no coração dos lobos. Eu abençoo-os. Com a sua sabedoria e o seu amor. Para que eles renunciem ao egoísmo e larguem as armas. Que a sua benevolência traga paz a esse mundo. Ok. Eles ficam numa ilha. Que bizarro. Vou até tirar um print. Muito bizarro. Muito bizarro. Eu sei. Eu vou subir ali. A gente sabe o jogo. Tô tentando explorar. Enfim. O povo meio biruta, né? Parece muito aqueles filmes que tem sempre um cara loucão. Muito louco. A culpa não é minha. Isso aqui é devagar demais. Tô usando. Eu que tô explorando pra cacete. Mas deve ser a timeline do jogo, então. A culpa não é minha. O que tem pra cá? Nada, só uma outra passagem, eu acho. Que bom nessa. Tá me dando opção de pegar na arma. Ela pegou na arma. Ai, que susto! Ai, tem muito, tem muito, tem muito. É bem bizarro, velho. O papo deles é meio de... O papo deles é meio viajado, né? Pô. Vou dar um tiro aqui pra ver qual é que é. Eu acabei com dois. Não deixo eles se comunicarem, então... É, na realidade, eles se comunicaram sim. Não vai ter gente vindo atrás, mas dá tempo da gente ir. Dá uma exploradinha. Antes... Ah, eles se comunicaram. Eu acho foda demais. Olha, tem um muito perto aqui. Tem um bem aqui do meu lado. Vamos ver se eu consigo fazer ela se virar. Não tem muito. Não tem muitos. Machucou? Ai 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 Lou Nossa Tenso Ovelhas gritando Caralho Que agonia Mataram Dá um tiro na cabeça pra evitar sofrimento É mais fácil Morreram tudo, sei lá Ok Acho que não Arc Flash no chão Não deu opção de pegar Então provavelmente Ela não vai usar Acho que não acabou Ainda tem gente Ela tá com a arma na mão ainda Mas não exatamente aqui Dá pra dar uma exploradinha rápida Até ele aparecer Ainda tem gente Nada Nada Eu vou subir pra ver se eu acho algum deles aqui Eu consigo fazer Eu consigo Fazer um silenciadorzinho Eu vou de pistola Eu vou com essa aqui Pra ver Pra ver qual é que é O que der deu O que não der não deu Nosso lema Que isso Que bonitinho Camisetas O range De escuta dela É baixo, mano É pequeno Ela não encontra As coisas fáceis O bicho pode estar bem perto Mas não dá pra saber Ah, tem só uma rampa Beleza, só isso então aqui, né É Não é realmente É só isso aqui Vou passar pro outro lado Pra ver o que que tem lá Mas tem inimigo na área ainda Vou tocar a arma na mão Pra ser sincera Eu queria moeda Só moeda mesmo A moeda Epa Não tem moeda Não tem moeda Eu acho que pode estar Eles podem estar naquele prédio ali Hum Tô com a arma na mão ainda Entra, deve ter em algum lugar Tem que ficar esperto Tô andando assim Do nada Plop Se bate com um deles Porque eles Eles se camuflam Bizarramente, cara Vocês não tem ideia Puxa, parece Esse Camaleão Tô achando que eles estão aqui nesse prédio É, estão no prédio É um só no prédio É um só no prédio Vamos ver Tem mais Não é só um Tem mais Tem mais Tem mais no chão Tem mais Tem mais Tem mais Homem, eu errei Homem, me fala É, agora eu já sabe onde eu tô Mas deve ter mais Não, acabou Agora é, agora é Acabou, acabou Não sou positivo, filha Não, isso aqui não Vamos subir pra ver Bastante de som Ok Eu sei Eu sei, eu sei, game, calma Game não me deixa Não me deixa explorar de jeito nenhum Eu começo a explorar, ele começa a me Tipo, vamos Vamos, anda I think I can get in through there I think I can get in through there Deixa eu pegar uma arma na mão aqui Que me defenda Porque eu sinto que eu vou levar Que susto Ou não Mochila Olha, era um esconderijo Um acampamento deles aqui É isso Ih, senhora Sim, você consegue Se você não me matar de susto Ataque cardíaco Dá Dá de boa Não me Forçando Meu coraçãozinho Fraco A gente Chega lá Eu já tomei Quanto susto Parece que ela conhece Ela Uh, mesa Nossa Tem até luneta Essa porra Capacidade Miracorx Estabilidade Olha Brab Não sobra Mais nada Ok Bebel, quando uma criança Serafita nasce Ela é como uma folha de papel em branco Cheia de potencial Você desenvolveu seu potencial Para muito além de expectativa minha Perdoe-me por não estar presente Na sua cerimônia De iniciação Eu me lembro Do meu próprio pai Ele vinha da dor Nas minhas bochechas Quando um palácio de eucalipto E água gelada da chuva Logo você vai se esquecer da dor Mas a cicatriz Sempre estará lá Para lembrá-lo Da sabedoria Da nossa profetisa Somos seres imperfeitos Portanto Nós fazemos imperfeitos Nós nos fazemos imperfeitos Perante os olhos dela Que tal Que ela te guie Pela tormenta Dos seus dias Que você sempre encontre A sua força genuína Estou muito orgulhoso de você Seu pai Erza Caralho Eles se mutilam Se auto-mutilam Por isso que são os Scars Mas faz no rosto Deus 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 Damn it. Just keep heading down. You're mad. What the...? What the...? Shhh... Ready, Michelle. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Caralho. Meu Deus do céu. Oh. Rodrigo. Já acharam? Já acharam o corpo? Já? Deu nem tempo Deu poder Não foram nem que acharam o corpo Eles se comunicam, né Pelo assovio Então Um não respondeu Eles já vão procurar Já vão encontrar o outro corpo ali Ah, eu tô juntando um corpo pro lado ali Uh Oh, todo um grande Ok Eles vão vir pra cima agora Ah, eu gastei muito recurso Tentando deitar os caras Mas Deu pra deitar um monte Fim com atalhos Ah, dá um desespero Ouvi eles gritando, mano Mas Não tem outro jeito É o jeito Eu vou trocar Que porra é essa? Ok E mais Mas eu quero dar de encontro com eles mesmo Porque não vai compensar ficar matando um por um Ou não Porque agora eu matei todos Ela recolheu a arma Eu acho Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza É O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? � Coração. EmASE você de isso? Eu só lembro de um salário, que parou função no caminho caso? Parou difícil tergh hazır se aí Mirpong? Ah, eu vou subir lá pra ver. Opa, tem um negócio aqui. Não tem? Tem. Arco e flecha. De brinquedo. Eu não vou ganhar. Opa. E mais. E mais. Ah. Fui. 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 Fui lá, Ed. Cadê os alvos, mano? Eu acertei. Tem um... Tem um... Não sei. É porque eu não sei onde tá. Eu não sei onde tá todos. Que merda! Eu vou perder pra ele. Ah, deixa eu ver aqui. Eu não sei a cada última. Eu não sei onde tá. Não sei onde tá. Não, ela não importa. Então, me põe na tela. Ah... Jesus. Calma. Ok, tem uma última coisa que eu quero que você ve. Comem upstairs. Não sei. É aquele corpo que capta o corpo? Porque eu a vi ontem. Você não pôde uma capa de Santa nela, você? O que? Não! Isso, na verdade, seria muito legal. Isso é mais legal. Vamos lá. Tá, peraí. Fica aí. Ah, não dá. Tem que ser lá em cima mesmo. Que merda! Onde tava? O último... O último placar tava ali. Será que dá pra jogar de novo? Bosta, devia ter prestado mais atenção. Eu ia ganhar dele. Um... Um... Ficou. Onde está tudo isso? É perfeito. Eu vou pegar a porta. Tenha se ter. Eu vou pegar uma vista. Não, não, não. Não, não, não. You want me to lie? Yes, obviously. Uh... She's in this Christmas thing and, uh, it's our one year, so... I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. You want a stocking? Or someone loves me? Both. Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. Abby, when the moon comes out... I found Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. How do you know that? Some fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit, like, a decade ago. Yeah. So, have these guys heard from him, Tence? It's a lead. I gotta see it through. But you know that even if he is there, and you do find him, you might not know where Joel is, right? Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. We can leave next week. Ike's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. Hey. We're doing this together, right? Of course. Putz. Então, há quatro meses atrás, ela convenceu ele. E o Isaac sabia. Todo mundo sabia. Caralho. Obrigado. Ah, essa é a parte... Esse é o primeiro trailer. É. Vamos lá. 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 Os bichos são muito nojentos Se tivéssemos, se tivéssemos assim... Vamos, Lev... Vamos, Lev... Eu tenho você. Você! Você está usando minha roupa? Não! Não! Não, não! É verdade. Oh! Whoa! Got it. Vocês estão bem? Sim. O que é isso? O que é isso? Ela raspou a cabeça e não podia O que? O que é isso? 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 O último manual Eu acho Ó, ainda tem mais uma ainda Uau Agora eu posso criar munições Que loucura, bro Nossa, dá pra usar na doza, amigo Ficou melhor do que eu imaginava Uh, o que é isso? É um troféu É um troféu, o que é? É um troféu, o que é um troféu, o que é um troféu, o que é? Meu Deus, vai ser minha arma principal, meu Deus vai ser minha arma principal agora O que é isso? Admonições Admonições não é... Peças Já está machucado Será que não dá para fazer nada para poder ajudar ela? Admonições Estamos quase na costa Só um pouco mais longe Demons... Stay behind me Onde? Onde é o outro? Agora é só um não Eles chamam de demônios velho, os zumbis Aí ele matou o outro Deixada na frente Pega foe Pega foe É o mesmo bicho O louco, mano Ele matou os dois A manição é... Top Não é brincadeira não, filho Você viu? Ai, essa... Essa... Falta de luz está me dando agonia Deixa eu ver o que tem ali Eu acho que tem alguma coisa ali Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá Tá Eu acho que eu vou conseguir chegar lá Eu acho que eu vou conseguir chegar lá Eu acho que eu vou conseguir chegar lá Eu não tenho certeza Já deixou-me... Já deixou-me... Não tenho certeza Já deixou-me... Tchau Escuro, eles não tem lanterna Dá pra ver um puto Além da minha lanterna Ficou meio foda Achei Mas eu quero Eu vou abrir a porta, certo? Eu vou abrir Vamos lá É a hora de ver Achei 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 É Vai pra lateral e vai matar Tá Vai pra lateral, vai matar Achei Não Achei 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 I can't believe I trusted this guard. I got these scars! You're what? Ah! Pulse, vem aqui! Pulse, vem aqui! Tadinha, véi. Maravilha. Maravilha. In... ...and out. Tadinha. 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 I%ueda abrach. 회�zing a other one. Tadinha. Tadinha? Nie! Człach. In here. Let's get inside before someone sees. Lock it. Eu vou ninho. Come help me with this. Nice. By the way. Ah, vai doer demais Vai doer demais O que é seu nome? Abby Obrigado por me cair Essa área recebe muita tráfica Qualquer forma ela está Precisamos sair daqui amanhã Nós vamos tudo bem Sim Isso Não é nem da opção de mexer Não dá pra voltar e tentar ajudar também Lógico que não Senão ela teria ficado O aquário está lá Vamos fazer isso Vou pegar o que eu posso pegar Vai vir uma mesa Vai vir uma mesa Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá. Vamos lá. 1,43 não dá pra fazer nada. Caralho, tá bem caro. Bem, bem caro pra poder modificar as armas. Oh, bom. Bem, bem caro. 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 Opa, dá um bugadinho. Lógico. Na noite. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O sol tem que seguir, pelo menos tem o ferris wheel Eu tô achando bem estranha a configuração desse lugar Só pra te fuder psicologicamente, pros cara poder te empurrar lá Vamos 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 lá Por que eu acredito no jogo, não acredito ainda, não, agora é só andar reto, seu cu Ai... O que é? O que é? O que é? O que é? Gente, eu vou parar por aqui Porque Vou até parar ali no inicio Porque Vou fazer outras coisas também Mas amanhã Amanhã estamos de volta aí Já foi mais uma hora e meia de live Estamos bem Bem perto Então é isso aí Amanhã eu continuo Creio que a gente acaba até esse fim de semana Vamos torcer pra que sim, né Mas tá bom Tá muito bom o game Então é isso, valeu aí Fui Tchau Tchau Tchau